Eu sou o Eduardo Rodrigues, meu fotógrafo, minha paixão é fotografia. Fotografia nasce todo. Minha paixão para fotografia começa na minha última universidade, onde, no convívio social com amigos, conheci um fotógrafo profissional, onde, basicamente, é introduzir no mundo de fotografia através da câmera e usar essa câmera. E de lá, ganho um... Muita costuma foi amor à primeira vista para a moda e foi um clique. Tipo, sonde a câmera, minha cabeça, clica. Isso é uma coisa que eu fiz. E de lá eu vou desenvolver que hoje, me torne no meu cliente como um profissional. Eu sou praia. Eu sou praia, mas sou praia. Eu sou praia Brasil. Eu aprendi em boughta. No último ano do meu curso, ganhei minha paixão por fotografia, mas antes de ir lá sempre em estudo de informática, em um curso na Universidade de Madeira, onde estudo de engenharia informática. Termino o curso. No último ano da universidade, já não sabia mais o que eu queria seguir. Eu me apaixone perdidamente com a fotografia, então durante o meu processo, no último ano de curso, já estava olhando tendências, minhas disciplinas, começo a escolher disciplinas ligadas ao multimédio, ligadas à fotografia. Não pode aprender mais, livros que ainda compravam, começo a comprar livros. Eu nunca tinha câmera, mas começo a comprar livros fotográficos para aprender. Hoje há vídeos no YouTube e de lá começo a abrir o mundo fotográfico. Espera-se! Posso te mostrar que é literalmente o meu projeto. O objetivo é mostrar a visão que um africano tem sobre a África. E tentar mostrar o que um viajante pode fazer na África. Qualquer visão que nós, de dentro, não temos. E tentar mostrar a nossa história. Mas não ser, tipo, guia da nossa própria história. Eu começo com a vontade de mim mesmo, e não viajar com a África, e a África. Em particular para mim, o que eu sei. Para mim, eu sou a África. Eu venho de Cabo Verde, sim, mas tudo bem, sei lá. E não conheço nenhum país do nosso continente, tirando o que eu sei. Ainda me lembro, na universidade, as pessoas viram para a vida. Ainda me lembro, na universidade, as pessoas viram para a vida. Ainda me lembro, quando eu falo, quanto país que eu conheço. Ainda me conheço muitos países. Eu falo, uau! De onde? Ainda me conheço quase todo. O país da Europa. Ainda me conheço. Cabo Verde. De onde? De onde? Eu resolvi. Explora. Durante aqueles cinco anos, eu ponho na cabeça um desafio. No meu primeiro ano, um bem. O meu objetivo era, um bem conche, um fotógrafo, e aproveita, entende? Descubre. Um bem gosta. Então, eu ponho na cabeça um desafio de... Até 35 anos, eu mantinha a concebua, todo o país da África. E todo ano, eu ponho a concebua, pelo menos um. de que esse país... Eu tinha 28 anos na altura, 29. Da ficha 29. Então, todo aquele processo foi basicamente aquela... Uma promessa de me fazer bem a cabeça, uma vontade de mostrar a pessoas aquela realidade que eu me odeio, e uma vontade de tentar... e trazer pessoas aquele medo de viajar, de explorar a África Ocidental, e tentar mudar aquela perspectiva de pessoas hoje, da África Ocidental, somos como cois de morte, de guerra, de fome, de miseria, é que... não tem um bocadinho daquela, não é a história da base daquela, mas é com o todo, é tipo... se alguém foca em 10% de um gol que é 100%, então não tem aquela possibilidade de... bairro com isso, aquele loto restante. Então é ali que é Pósitivo civil à África. Por isso que tem um titulo que chama Pósitivo África, que chama West Africa Positivo, e que tenta sucundir aquele lado que tem, que é o nosso desafio, que é o que é o lado, porque, faz parte da realidade também. Às vezes tem uma realidade chocante, mas aquela realidade chocante está chegando em toda parte do mundo. Em Nova Iorque, está chegando na realidade, até Paris, está chegando na realidade, mas sim foca realmente naquele outro 90% que nunca está focado nele e tenta inspirar as pessoas a ganhar aquela coragem e viajar para a África Ocidental, é basicamente aquilo. Minhas fases fotográficas vai de tudo aquela universidade, termina universidade, viagem, minha área profissional, e depois fotografia de rua. Fotografia de rua é uma junção de todo aquele processo. Você quer dizer que empreende e que ela tem que ver com a minha personalidade? A minha vida vive com quatro bases fundamentais na filosofia de vida. E essas quatro bases são respeito, generosidade, perdão, e que julga as pessoas, independentemente da situação, então tenta pôr a cabeça numa posição onde quem é melhor que vou, ou me é pior que vou, simplesmente pôr na igualdade. Então ela está jurando que eu interagir com as pessoas, mesmo em qualquer ambiente que eu vou fazer, como é de... A hora que eu vou em um lugar, quem é que conhece, então tenta fazer o avô e mostrar, em vez de mim, tenta adivinhar. Seja ali na Tchara Grande ou na Gana, ou em algum lugar. Então interagir com as pessoas na base de coisas. A mim é um cacão chinada. Por favor, porque pode mostrar aquilo que você sabe. Entende? Que ela que está ajudando a minha fotografia de rua. Então, a gente conecta com as pessoas, quando a gente deixa no mesmo nível que essa, onde a gente suba para o mesmo nível que essa. Então, a gente tenta manter sempre aquele nível onde a mim, e a gente aprende e vou sair para ensinar. Cboneira para mim. Cboneira para mim! Cboneira para mim! Cboneira para mim! Linda! Feia na onde? Nunca na vida! Feia! Nunca na vida! Cose que ainda tenta transmitir com as fotografias e impressiona, a quem ainda consegue fazer isso, A quem chega num lugar assim, Inha! Processo, explora tudo. Nem pode ir para um lugar vinte vezes não fotográfica nem uma vez! O meu objetivo é sentir-se consci, deixar as pessoas à vontade de comer. Então, às vezes, não pode ir para um pouco, duas, três, quatro vezes, até conseguir que a pessoa esteja à vontade para comer. A pessoa esteja completamente descansada. A primeira coisa é que a pessoa esteja à vontade de comer. A pessoa esteja à vontade de comer. Então, a pessoa pode ir bem para uma pessoa ir para uma câmera para uma fotografia. O que ela faz? Por exemplo, eu não quero ir para uma pessoa, mesmo na outra zona. Apesar as pessoas estão conscientes. Mas não tem que ir para a gente, para não perder tempo. Não perde seu tempo em crer fotógrafo, mas em pouco tempo não conhece a pessoa que não crer fotógrafo. E a fotografia é a sua pessoa, a sua alma. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é uma história, cada pessoa é um momento. Entende? Então, para eu conseguir fotografar aquela pessoa realmente ao fundo, eu tenho que ir para ela. E para ela, eu tenho que dedicar o tempo. Eu tenho que se falar com ela. Eu tenho que explicá-la. Eu tenho que cinta. Pessoas que gostam de ter tempo para explicar para a pessoa que está fazendo foto. A mim, antes de fazer foto, eu não tenho que explicar. Eu não tenho que cinta para não conversar. Às vezes, eu não estou a crer. Ah! Eu tenho que fazer fotografias de rua e fazer fotos candid. Que é natural. Mas aquela naturalidade tem que ir bem para a pessoa estar à vontade. Então, se a pessoa está a crer bem, pensa, não tenho que fazer aquela foto ali. Eu não. Eu tenho que ir para um lugar. Eu tenho que entender. Eu tenho que treinar tempo. Calmamente. É para usar a mente. Eu tenho que mostrar a vontade comigo. Eu tenho que botar em tudo. É assim que eu tenho que virar invisível. É assim que eu tenho que virar um vulto. E as pessoas estão falando. Ah! Ele é um fotógrafo. Eu estou a fazer foto. Eu não tenho que interagir com as pessoas. Eu não gosto muito de brincar com as pessoas. Põe as pessoas sentirem completamente à vontade comigo. Depois, eu tenho que tirar com a câmera à sua frente. Aí, já está ele mesmo. Ele está a abrir seu coração para mim. Ele está a abrir sua alma para mim. É que eu sou aquela figura lá. Seu personalidade. Tudo o que eu tenho, já estou conseguindo sair para mim. É assim que eu tenho que deixar a vontade. E as pessoas, as pessoas têm medo da câmera. Tem medo. E uma coisa que as pessoas têm que entender. É que as pessoas têm complexos. Então, até se quebra esses complexos. A mim tem aquele complexo. Se alguém tem complexo, fica à frente da câmera. Isso é a imagem que você te transmite. Então, até se quebra aquele complexo. E isso leva tempo. Isso leva confiança. E é aquilo que a gente busca. Por isso que a gente consegue chegar nas pessoas. E fazer foto e conseguir transmitir essa existência. Para uma coisa que a gente passa um segundo com aquela pessoa. Ou um ano com aquela pessoa. Aquele que está dando é estar confiante comigo. A coisa que a gente faz é justamente mostrar quem é que é. Transmitir aquela emoção que eu quero transmitir. Se eu quero dar tristeza, então toma. Sem julga. Se eu quero dar alegria, então toma. Sem julga. Se eu quero fazer foto, então toma. Sem julga. Se eu quero fazer foto, então fala obrigado. E que é lá que também consegue chegar nas pessoas. E transmitir as emoções que a gente consegue transmitir. Minha técnica é uma mistura de muita técnica. Minha técnica na discoteca é uma mistura de fotografos que eu odeio. Eu começo a fazer pesquisas. Eu não queria fazer alguma coisa diferente. O meu objetivo com fotografias de discoteca é sair daquele campo social. E entrar no campo artístico. Tentar usar arte. Comunicar como arte. Se você reparar. Minha fotografia na discoteca é uma mistura de arrastamento de luz. É uma mistura de distorção. É uma captura de luz. É uma emoção. É uma loucura nas fotos. E foi tudo propositado mesmo. Fiquei estudo. Tivei meses de estudo. Se você reparar. Minha fotografia de início. Que é o começo fotográfico. O gosse. É diferente. Estudar lentes. Estudar lentes. Estudar comunicação. Para uma emoção. E o que é que a Cris incorpora? Principalmente. A Cris incorpora aquela visão de noite. Que é mentaço. Toda aquela loucura. Toda aquela euforia. Toda aquela perdição. Tudo que é de bom e de mal que tem na noite. A Cris incorpora na imagem. Por isso mesmo. Que usa aquela técnica de arrastamento. Que não põe um círculo à volta de pessoas. Às vezes botar as pessoas com o rosto distorcido. Ou seja, sair daquele campo de tentar mostrar a pessoa. E tentar mostrar o ambiente da noite. Você entende? Foi basicamente aquela. A gente está pegando todos esses pontos lá. Para ocupar a noite. Porque hoje as pessoas... Claro. A ocupar a noite é a mesma coisa que eu lembro de pessoas que eu vou hoje. A ocupar a noite. Tem chão e euforia. Tem chão. Às vezes tem alegria. Tem demais. Às vezes tem desespero. Às vezes tem bebida. Tem tudo aquilo lá. E eu falo. Mó quem está fazendo? Numa foto. E foi. Bata ganha ali. Ganha lá. Olha fotógrafos ali. Inspira neles. Olha fotógrafos lá. Inspira neles. Bata junta. Bata junta. Tem que conseguir chegar naquela. E fórmula. Quem me faz assim. Que ali. Quem quer ser Vador Rodrigues. Como fotógrafo de noite. Por isso que. Aqui botou as minhas imagens de noite. Botou. Aquela foto lá foi feita de Vador Rodrigues. Mesmo se outros fotógrafos tentam incorporar. Que tem problema na partilha. A minha técnica. Mas. A arte. A fotografia. Também. Para além. De técnicas. Tem a ver com. Com o desejo que eu quero apoi. Tem a ver com luz. Tem a ver com tudo aquilo lá. Por isso que. Que a hora que boi. Que as fotos. Vador Rodrigues. Mesmo se a arte. Outros fotógrafos. Que esse tipo de foto. Lá. Tem sempre um elemento. Que é o elemento. Que ainda tenta incorporar. Na fotografia. É um tipo de fotografia que. Gosse. Que você aprende. Que cada dia. Que você aprende. Que você aprende. Que você aprende. Que você aprende. Para além da fotografia. Fotografia institucional. Tem a ver com. Protocolos. Tem a ver com. 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 O Estado trabalha para um fim, um objetivo, é menos artístico, é mais objetivo e às vezes pode ser um desafio enorme para mim nesse momento ali. O meu objetivo é National Geographic, o meu objetivo é BBC, o meu objetivo é ser o melhor fotógrafo do mundo, que é o meu objetivo final como fotógrafo. Se não for, me inscreve e leva o nome de fotografia de Cabo Verde para um outro patamar, e mesmo assim leva a minha cabeça para uma dimensão completamente diferente. Está consigo ou não? Nunca tem interesse naquela. Na verdade, interesse, eu soube, mas o meu plano A é ser lá, chegar naqueles melhores patamares do mundo. O meu plano B é ser lá, chegar naqueles melhores patamares do mundo. O meu plano C é estar lá, chegar naqueles melhores patamares do mundo. Então, aquela que trabalha todo dia, um dia de cada vez, passo a passo, com erros, com ganhos, com vitórias, com tudo mais, chegar naquele ponto lá. Ser considerado um dos melhores fotógrafos do mundo.